Nada a ver A gente não se entende, a gente não combina A gente se ofende, a gente briga todo dia Eu quero sim, você diz que não Eu sou errado e você tem razão Eu só sei ganhar, você não sabe perder A gente não tem nada a ver Nada a ver A gente não tem nada a ver Nada a ver Tudo acabado entre eu e você Eu quero sim, você diz que não Eu sou errado e você tem razão Eu só sei ganhar, você não sabe perder A gente não tem nada a ver Nada a ver A gente não tem nada a ver Nada a ver Tudo acabado entre eu e você Nada a ver A gente não tem nada a ver Nada a ver Tudo acabado entre eu e você Até a gente não tem nada a ver O que é tudo? Nada a ver